A China confirma a primeira morte por coronavírus fora da região onde o surto começou. Outros oito países registram casos, mas a Organização Mundial da Saúde diz que ainda é cedo para declarar emergência global. No Brasil, o Ministério da Saúde descarta a existência de casos suspeitos. Companhia de saneamento começa a usar carvão ativado para tentar melhorar a qualidade da água no Rio de Janeiro. A Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias pela segunda vez neste ano. Revelações sobre a Lava Jato e suspensão de investigação de movimentações financeiras suspeitas levam o Brasil a repetir sua pior nota no ranking de corrupção. A Polícia de Portugal investiga a morte de um banqueiro suspeito de lavar dinheiro para a mulher mais rica da África. Homem é baleado e outro gravemente ferido em briga entre torcedores do Vasco e do Flamengo. Pacote anticrime aprovado pelo Congresso entra em vigor sem o juiz de garantias. Jair Bolsonaro viaja para a Índia em busca de acordos comerciais e de tecnologia. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem foi baleado e outro ficou gravemente ferido durante uma briga entre torcedores do Vasco e do Flamengo. Um deles está internado em estado grave. O tumulto aconteceu em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pelo menos cinco torcedores estão presos. A Polícia Militar informou que o policiamento já está reforçado no local porque é uma região, essa região é um ponto recorrente de confrontos entre os torcedores. O motorista de aplicativo foi morto a facadas durante um assalto nesta madrugada em Brasília. É o segundo caso registrado no Distrito Federal em menos de uma semana. O corpo de Maurício Sodré, de 29 anos... Tem que assaltar, levar o celular, levar os bens? Não, eles querem matar. E mais um mistério envolvendo o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor Delis. E olha só que sequência intrigante. A polícia descobriu que o celular dele, depois de ter sido usado pela esposa de um senador no Rio de Janeiro, Raquel, e também por um delegado lá em Brasília, foi parar agora nas mãos de um pastor... ...a destruição de provas por parte da Flor Delis. O advogado da deputada Flor Delis não quis comentar as novidades sobre o caso. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O governador Wilson Witzel considerou alarmismo as queixas dos moradores em relação à cor, ao gosto e ao cheiro da água. A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias nesta sexta-feira em 1,5%. O preço do diesel também vai baixar em 4,1%. Esta é a segunda vez que a estatal corta os preços neste ano. O problema é chegar para o consumidor final, né? É verdade. Autoridades chinesas confirmaram hoje a primeira morte por coronavírus fora da região de Wuhan, que é considerada o epicentro do surto. Com isso, o total de mortes subiu para 18. Casos de contaminação já foram detectados em pelo menos 8 países. Apesar do avanço da doença, a Organização Mundial da Saúde considera que ainda é cedo para declarar uma emergência global. Uma cidade trancada. E o governo brasileiro descartou hoje a existência de casos suspeitos do coronavírus no país. Um comitê foi criado para acompanhar a situação no mundo e orientar autoridades aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem neste momento para a Índia. Ele só retorna na semana que vem quando deve decidir sobre o comando da Secretaria Especial da Cultura. Antes do embarque, Jair Bolsonaro falou sobre a expectativa da viagem e o desejo de que a Índia cumpra mais... ...a análise de todos esses requerimentos. Segundo o país mais populoso do mundo, a Índia, que receberá a visita oficial do presidente Jair Bolsonaro, registrou um dos maiores índices de crescimento econômico na última década. Os indianos, que ainda sofrem com a poluição, com o desemprego e também com a corrupção generalizada, tentam aproveitar os bons números da economia para resolver problemas sanitários e reduzir a pobreza. A reportagem é dos enviados especiais à Nova Delhi, Sérgio Uch e Sérgio Guilson. É tudo muito pedacinho do bolo do crescimento. Voltando ao Brasil, sem o juiz de garantias, entrou hoje em vigor o pacote anticrime. Uma das medidas amplia a pena máxima no país de 30 para 40 anos. ...e o equilíbrio na relação entre os poderes. A arrecadação federal em 2019 atingiu o valor de R$ 1,5 trilhão, um crescimento de 1,69% em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. É o maior volume dos últimos cinco anos. E, segundo a Receita Federal, o desempenho é o resultado da recuperação da atividade econômica, do aumento do imposto de renda sobre os ganhos de capital e rendimentos na Bolsa de Valores. E você vai ver no próximo bloco... O Brasil cai em ranking mundial de corrupção e repete o pior nível da história. Você não perde por esperar. A gente volta já, já. A Transparência Internacional divulgou hoje o ranking que avalia o quanto um país é considerado corrupto. O Brasil repetiu a pior nota e caiu uma posição. Para a organização não governamental, a Lava Jato tornou mais visível a corrupção, o que explica, em parte, o mau desempenho do país. O assunto é corrupção. Eu acho que está a mesma coisa. A nova geração que está vindo vai ajudar a gente. Eu sou otimista, sim. O Supremo Tribunal Federal não quis comentar o relatório da Transparência Internacional. O coordenador de trabalho da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, José Adonis de Araújo Sá, deixou a função. Ele foi indicado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e estava no cargo desde outubro do ano passado. No lugar de José Adonis, entra a subprocuradora-geral, Lindora Maria Araújo. Você vai ver a seguir, tragédia na Austrália. Avião que combatia incêndios cai e mata três pessoas. Para evitar nascimentos em território americano, Estados Unidos resolvem dificultar o visto para mulheres grávidas. É já já. Os Estados Unidos vão dificultar a emissão de vistos de turismo para mulheres grávidas. A medida tenta evitar que estrangeiras deem à luz no país para conseguir cidadania americana para os filhos. As novas regras começam a valer, a paz. Um avião-tanque que combatia os incêndios florestais na Austrália caiu, provocando a morte de três bombeiros. A polícia de Portugal investiga a morte de um banqueiro suspeito de lavar dinheiro para a mulher mais rica da África. O corpo de Nuno Ribeiro da Cunha foi encontrado ontem à noite na garagem do edifício onde morava, em Lisboa, sendo vítima de perseguição política pelo atual governo de Angola. E agora a gente fala de futebol. A seleção brasileira está lá na Colômbia, onde está disputando o pré-olímpico para os Jogos de Tóquio. O time comandado por André Jardini venceu a segunda partida no torneio. Antônio do São Paulo cruzou para o Corinthians. Para uma última informação, manifestantes do movimento Passe Livre se reuniram agora há pouco no centro de São Paulo em um protesto contra o aumento de tarifas no transporte público. A polícia militar usou balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio para conter os manifestantes. O grupo atiou fogo a uma catraca e depredou lojas do centro da cidade. Após a intervenção da polícia, os manifestantes se dispersaram. E o SBT Brasil fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consulta.